Negociar é uma arte. E pra fechar grandes negócios, tem que ter estratégia e preparação. Como dono de negócio, você não vai estar em todas as reuniões. Você vai estar apenas nas reuniões mais estratégicas. Agora, o que acontece? O seu time tem que saber se preparar e conduzir uma negociação da maneira correta. Então, pega agora esse vídeo e já compartilha com eles. Inclusive, fala assim, eu quero um resumo do que o Thiago falou. O primeiro passo de uma boa negociação é identificar qual é o seu diferencial, qual é o seu grande valor, por que raios o cliente comprou de você, por que ele te escolheu. Com certeza, ele te comparou com outras opções. E por algum motivo, ele percebeu algo diferente na tua proposta. Ou você tem um diferencial competitivo, ou você tem uma tecnologia, ou você tem uma experiência dentro do mercado que ele atua. Eu não sei o que é. Mas a única maneira da gente responder e entender exatamente onde você se diferencia é perguntando para o seu cliente. Uma vez que eu identifiquei com clareza por que o cliente me escolhe, agora eu preciso treinar o meu time a ressaltar esse ponto durante as suas negociações e apresentações. Onde que a gente não perde? Onde que o meu cliente percebe mais valor? Onde que o cliente me vê como sendo diferente dos meus concorrentes? Cada resposta é muito importante. Você tem que ensinar para o seu time. Quando for apresentar o teu produto e o teu serviço, quando for apresentar uma proposta, quando for fazer uma negociação, ressaltar os pontos que são mais importantes para o teu cliente na hora de escolher um fornecedor. E aqui entra um negocinho chamado posicionamento. Muita gente acha que posicionamento tem a ver com o que eu faço com o meu produto. Não. Posicionamento não tem nenhuma relação com o teu produto. O posicionamento tem a ver com o teu cliente te percebe e te compara. O posicionamento nada mais é do porquê que eu escolho você e não escolho o teu concorrente. Essa mensagem tem que estar muito clara. Isso tem que estar na ponta da língua de todos os seus vendedores. Por que você é a melhor opção para o nicho que você optou em atender? Posicionamento, principalmente para quem é uma empresa média ou pequena, ela tem a ver com o nicho que você optou em atender. Por quê? Dificilmente você vai conseguir, sendo uma pequena ou uma média empresa, ser a melhor opção no teu mercado. Por exemplo, se você escolher o mercado de odontologia para prestar o mesmo serviço que você presta para todo mundo hoje, você consegue achar como os dentistas escolhem, quais são as grandes dores do dentista e como que eu posiciono a minha oferta, a minha proposta de valor para ser a melhor opção pela perspectiva dos dentistas. Isso é posicionamento. Marca é aquilo que as pessoas falam sobre você quando você não está na sala. Qual é o maior erro de posicionamento que existe? Querer atender todo mundo. Pensa comigo, existe a Apple, cobrando extremamente caro, com um posicionamento de luxo, com um produto premium e existe a Dell, um produto escalável e que é vendido no volume. Você não pode ficar no meio. Quem que ficava no meio? A HP. A HP é um produto que não é um produto premium, mas também não é um produto barato, ou seja, ela está no meio. Ela atende o meio. Normalmente, quem fica no meio deixa de existir. Assim foi com centenas de outras empresas. Então, ou você tem um posicionamento premium, alto valor agregado, muita personalização, fornecendo experiência, ou você tem um produto de volume, de margem, como uma Dell, onde você vende no volume. Ficar no meio, normalmente, é se condenar à extinção. Agora que o meu posicionamento ficou claro, o nicho que eu vou atender também está claro, eu preciso treinar o meu time. Meu time tem que se tornar especialista. Vamos voltar para o exemplo de dentista. O seu time tem que conhecer a fundo como funciona um consultório odontológico, como é a rotina do dentista, quais são suas dores, onde ele ganha dinheiro, onde ele perde dinheiro, por quê? Porque nós temos que nos tornar especialista no nosso perfil de cliente ideal. Eu tenho que ser um consultor de negócio, não um tirador de pedido ou um apresentador de produto. Alguém que discute no nível de negócio, que faz perguntas difíceis, que gera reflexão, faz o cliente ficar pensativo do tipo se eu não mudar isso, eu vou passar por um problema maior. Agora, dentro de uma negociação, o teu passo fundamental é entender o seu cliente. Antes de você ir para a reunião de negociação com o cliente, pesquisa quem é o cliente, quanto tempo está na função, como está o resultado da empresa. Se é uma empresa listada na bolsa, as ações estão subindo ou estão caindo. Se é uma empresa que tem muita visibilidade, quais são as últimas notícias que saíram falando sobre o CEO, sobre a empresa? Eu tenho que pesquisar, eu tenho que estudar tudo sobre esse cliente. E se responder, por que esse cliente está fazendo uma reunião com mim? Qual é o seu grande objetivo? O que faz buscar esse resultado? Fiz uma preparação, eu gosto muito de ter uma lista das principais perguntas, lista das principais dores, e um grande resumo de quem é a empresa e qual o seu momento. Agora eu entro para a reunião. Duas ferramentas importantes para negociar bem. Empatia e escuta ativo. O que acontece? Se você entra para uma posição de defesa e postura, automaticamente você liga a defesa do teu cliente. O que você tem que ter? Primeiro, olha, meu objetivo aqui é te fornecer o melhor serviço possível, com a melhor condição, garantindo que você vai ter um grande retorno sobre o seu investimento. E para mim é muito importante, escutar o seu ponto de vista e te entender. Praticar a escuta ativa é o quê? É ficar em silêncio, deixar o cliente falar, prestar muita atenção no que ele está falando. Lembra, você nasceu com duas orelhas e uma boca. Presta muita atenção. Repita o final das frases do seu cliente. Então ele chega para você e fala, estamos com um grande desafio de fazer com que os nossos vendedores batam merda. Entendi. Então o teu desafio nesse momento é fazer com que os vendedores batam merda. Sim, principalmente porque eles não estão prospectando, não estão alimentando o CRM e estão com baixo engajamento. Você percebe que o engajamento está influenciando diretamente no resultado deles. O que é isso? Você mostra que você está presente, que você está prestando atenção. Cuidado nesse momento. Afasta o celular, afasta a distração, fica 100% presente. Preferencialmente, coloque o celular ou no modo avião ou no modo não perturbe, quando você entrou numa reunião. É fundamental que isso vire um padrão. Como eu te falei, como dono de empresa, você tem que estar presente nas reuniões estratégicas. Mas tudo isso que eu estou falando serve para o teu time. Então você tem que transmitir esse conhecimento para eles, treinar eles com frequência e mais do que ensinar a técnica ou o método da escuta ativa, fazer simulações. Ajudar o teu time a executar da maneira correta. Agora, quais são as estratégias de negociações que existem e como é que eu posso usar elas a meu favor? Primeiro de tudo, planejamento. Defina claramente qual é o teu objetivo. O quanto tempo você quer fechar? O que está disposto a conceder de concessões? Quais são suas metas e em quanto tempo essa negociação tem que ser encerrada? Segunda técnica, batina. Best alternative to negotiate agreement. Que nada mais é do que você sempre ter uma alternativa viável caso a negociação não dê certo. Ou seja, qual o teu pior cenário? No pior cenário, quanto você pode fechar? Por que isso é importante? Porque se você negociar alguma coisa diferente disso, a chance de você trabalhar de graça ou trabalhar com uma margem negativa, pagando para trabalhar, é absurdamente alta. Então, qual é o pior cenário que você pode trabalhar? Isso te ajuda a ter mais segurança e evitar um erro que muitas empresas cometem, que é pagar para trabalhar. O que eu aconselho você a fazer? Cria um guia padrão da tua negociação. Um passo a passo para como o seu time se prepara, como eles vão para a reunião, como eles isolam as emoções, como eles chegam no batina e o que eles podem fazer para toda vez que o cenário não estiver muito favorável ou encerrar a negociação ou chegar no pior cenário possível. Um ponto que muita gente erra durante a negociação é não ter uma comunicação clara. Seja objetivo, mostra os objetivos. Uma vez eu estava negociando com uma grande empresa que ela chegou para mim e pediu, sei lá, R$4 mil de desconto. E é um tipo de serviço onde a gente coloca muito valor e eu tenho pouca margem. O que eu respondi para a área de compras dessa grande empresa? Eu falei, olha, no lugar da gente se concentrar em cortar custos ou tentar negociar um valor menor, o que vai me implicar a colocar um recurso mais júnior para atender vocês? Por que a gente não fecha nesse valor e trabalha focado em gerar um grande retorno sobre o investimento? Porque com esse valor eu estou colocando um profissional sênior que já atendeu uma empresa parecida com a sua. Mostra qual é a perda que esse cliente vai ter uma vez que ele reduz o valor. E outra, mostra que o seu valor é sério, que você confia no que você está vendendo e que de fato você está colocando a melhor proposta na mesa. Assim como eu fiz agora, conte histórias. Olha, certa vez eu tive uma negociação semelhante por conta de redução de custos eu tive que tirar alguns serviços ou tecnologia que acabou comprometendo o sucesso. Toda vez que você conta uma história você se conecta com mais facilidade com a pessoa e transmite mais segurança. Por último, treine o teu time novamente. Dê esse mesmo passo a passo de como contar histórias, de como trazer cases, de como focar no ponto certo. Lembra que não adianta você ganhar uma negociação e no final o cliente sair com raiva de você. É fundamental você construir relacionamento. Então até mesmo, se é um mercado que tem uma cultura de dar desconto, já apresenta o teu preço com uma certa gordura sabendo que você vai ter que flexibilizar ou na área de compras ou então para criar essa sensação de sucesso no seu cliente. Da mesma forma, transforma isso em processo e explica para o teu time como você está usando. O pior cenário que pode existir dentro de uma negociação é o conflito. Onde as duas pessoas ficam irritadas, onde tem uma briga, onde tem um estresse muito alto. Saiba administrar conflito. Em alguns momentos vai fazer mais sentido parar a negociação e falar olha, tendo que a gente não está evoluindo, vamos encerrar por aqui. Amanhã a gente continua, outro dia a gente continua. Sempre começa uma reunião trazendo quais são os objetivos mútuos e onde ambas as empresas querem chegar. Sempre buscando uma visão compartilhada e um resultado conjunto e não quem ganha ou quem perde. Sempre. tente documentar o que está sendo feito. Durante o fechamento, beleza, foi dessa forma que nós fechamos, documenta, manda por WhatsApp, manda por e-mail para ter um histórico. Muitas vezes a gente perde essa informação e fechou, concedeu, eu quero fechamento imediato. Não vou esperar mais um mês, mais 60 dias para a gente voltar a negociar novamente. Não, estou te dando algo, quero algo em troca. Pós-negociação, a gente tem todo aquele acompanhamento para transformar isso em contrato e garantir que esse contrato seja assinado. Não perca o time nesse momento. O mais difícil você já superou. Garanta que o contrato esteja atualizado com as informações negociadas. Define um prazo limite para que esse contrato seja assinado e trabalhe sempre criando escassez e urgência para garantir que o fechamento aconteça. Eu sei que quando você vende para grandes empresas, você vai passar por compras, vai passar pelo jurídico, vai passar por TI, vai passar por vários outros setores que são responsáveis pelo processo de conta. Tenta trabalhar para garantir que a condição passada seja concluída até o prazo limite, que muitas vezes vai ser o final do mês, o final do semestre, o final do ano. Negociar é uma arte. Seja você dono de empresa, seja você vendedor. O que é fundamental? Como qualquer resultado, eu sei que quanto mais eu me preparo, melhor eu executo. Se hoje o teu time está dando muito desconto, entende o seguinte, eles estão dando desconto porque você deixa. Porque se você criar uma política de desconto, ninguém nunca mais dá desconto. Se você diminuir a comissão baseada no desconto, ninguém nunca mais dá desconto. Se você treinar o teu time mostrando que existe uma outra forma de vender sem dar desconto, eles param de dar desconto. O vendedor é remunerado por quanto ele vende. Ele não gosta de dar desconto. Ele dá desconto porque essa é a única forma que ele acredita que existe para ele conseguir fechar uma venda. Defina a tua política, prepara o teu time, cria processo e lembra, quanto mais eu me preparo, mais fácil fica.